Fala Tricolada! Alexandre Antônio na área, tudo bem? Como é que vocês estão? Belezinha? Deixou aquele like esperto? Se inscreveu aqui no canal? Compartilha o vídeo com os amigos aí, pessoal do WhatsApp, grupo do Facebook, dá essa moral aqui pro canal Tricolada, tá? Conto com a ajuda de vocês. Vamos falar aí uma coisa, coisas interessantes sobre Fred, Marlon, Egídio, Marcão, esquema tático, tem muita coisa pra falar. Então, vou começar pelo Fred, que a gente já tem uma previsão aí do tempo que ele vai ficar de fora. Sempre lembrando que a gente tem o Filé, né? Que é um mestre aí da fisioterapia que pode acelerar esse processo. Mas a recuperação da fissura do dedinho do pé esquerdo do Fred deve durar aí de três a quatro semanas. E o atacante só deve retornar aos treinos no mês que vem. Só no próximo mês. Ele vem realizando trabalhos diários no departamento de fisioterapia. Era de se esperar, né? Quando o Fluminense foi atrás do Fred, a torcida ficou animada, todo mundo gostou, porque é um ídolo. E a gente quer muito que ele interrompa a carreira jogando com a camisa do Fluminense. E a gente tem essa expectativa de que ele ainda pode fazer coisas interessantes pelo Fluminense. Tito? Eu acho meio difícil ele encerrar a carreira conquistando algum título pelo Fluminense. Esse ano já foi pro espaço. Talvez um campeonato carioca no próximo ano, ele vai encerrar a carreira no mês de maio. A chance que ele tenha de conquistar um título, encerrar a carreira sendo campeão, é no campeonato carioca. Mas também tem a força do Flamengo. Depende do time que o Marcão, o Marcão não, o Mário, vai armar pro próximo ano. Que deve ser um time forte porque tem a perspectiva das eleições, né? Ele não vai dar esse mole. Ele deve contratar dois ou três grandes jogadores pra tentar fazer com que seu ídolo, o ídolo de grande parte da torcida, conquiste um título e encerre a carreira no aniversário do Fluminense. Começa a ficar um bom tempo sem ter o Fred dentro de campo. Pode ser uma boa notícia devido ao sistema tático que o Fluminense joga. Mas não vai adiantar o Fred ficar afastado nesse período se o substituto dele for um bobadilho. Eu sei que a torcida do Fluminense quer o bobadilho como titular imediato com a contusão do Fred. Mas esse sistema tático que o Fluminense joga é o win pro Fred como também é pro bobadilho. A mesma dificuldade que o Fred tem com esse sistema tático, o bobadilho também terá. E vai fazer os mesmos jogos que o Fred tem feito. E olha só, mesmo com todos os problemas, com a idade pesando, com a lentidão, eu acho que o Fred sabe fazer mais gol do que o bobadilho, nem se compara. Se cair no pé do bobadilho ou no pé do Fred, a chance da bola parar lá dentro do gol. Com o Fred é bem maior do que a do bobadilho. Bobadilho você vai encontrar alguma movimentação maior, alguma intensidade, coisa pouca. Mas em termos de finalização, o Fred é melhor. A gente ainda vai perder nisso. Poder de finalização. Mas o problema do bobadilho é que poderia até render na ausência do Fred, porque tem mais pulmão, tem mais gás. O problema é o sistema tático. Se continuar persistindo com três volantes e três atacantes isolados, e os atacantes de lado trabalhando como auxiliar de lateral, direita e lateral esquerdo, não vai adiantar ter o bobadilho lá. Eu acho que a única coisa que poderia dar certo nesse sistema tático que o Marcão adotou é ele colocando o John Kennedy na função de centroavante como falso 9. Esse sistema, a única coisa que pode funcionar, é um garoto lá no ataque, caindo pelos lados do campo e vindo buscar essa bola aqui no meio. Aí bota o moleque lá, bota o moleque para botar fogo no jogo, para correr de um lado para o outro. Sem Fred, bobadilha no lugar do Fred, é a mesma coisa se mantiver esse sistema tático que vem jogando. Aí se mudar para um 4-4-2, pode ser que até o bobadilha consiga fazer alguma coisa ou melhorar o seu nível de futebol. Fora isso, é o que aconteceu nesse jogo contra o Corinthians. A gente vê o bobadilha trombando com os atacantes ou com os defensores do adversário e não vendo a cor da bola. É isso que a gente vai encontrar. Falando nisso, o Marcão admitiu a possibilidade de mudar a estrutura tática e eu espero que ele mude a estrutura tática, porque o Fluminense e o Marcão chegaram numa situação em que ou você muda ou a vaca vai para o brejo. É uma coisa ou outra. Você escolhe mudar e sacrificar alguns queridinhos. Alguns queridinhos vão ter que ir para o banco de reserva e você vai ter que dar moral para a rapaziada que está no banco para jogar na equipe titular. Ou você mantém a rapaziada, a harmonia do grupo e a felicidade no vestiário, o bom clima no vestiário. E o Fluminense vai perdendo um poado, tomando cipoada atrás de cipoada. Daqui a pouco, quando acordar, está na zona de rebaixamento. Vai ter força para sair de lá? Essa é a pergunta que a gente faz. Vamos abrir aspas aqui para o Marcão, porque ele disse que a equipe do Corinthians não foi tão efetiva quanto é normalmente jogando em casa. Realmente, o Corinthians jogou mal. Hoje não era jogo para mudar a estrutura. Então ele acha, ele está convicto, que para encarar o Corinthians lá, ele deveria jogar com três volantes da forma manjada que o Fluminense tem jogado nos últimos jogos. É o que eu falei para vocês. Eles jogam da mesma forma contra o Fortaleza, contra o Atlético-Guanense, contra o Corinthians em Itaquera. Não importa o adversário, o esquema é o mesmo. Daí ele continuou o Marcão. Ele falou isso na coletiva. Vamos analisar o próximo adversário, que é o Atlético-Paranense lá, no estádio deles. E se tiver a possibilidade de mudar, vamos usar outras peças que tenham entrado nos ajudando a manter o nível de jogo e levar a nossa equipe mais para frente. Então ele admite com essas palavras que o Fluminense tem jogado muito atrás e essa rapaziada aqui vem do banco. Tem ajudado o Fluminense a jogar um pouquinho mais para frente. Então chegou a hora, depois de perder cinco pontos jogando em casa e perder para o Corinthians e mais três pontos, o Fluminense está a três jogos sem fazer gol, o que é mais preocupante ainda. E perdendo tantos pontos como perdeu, total de oito pontos, o Fluminense perdeu em três jogos, chegou a hora e o momento do Fluminense soltar. O Fluminense ir para frente. Por que não aproveitar, já que o Fred vai ficar um mês parado, ao invés de colocar o Bobadilha, dar uma chance para o John Kennedy para dar uma mobilidade maior? Eu vou te dar um... Faz um copia e cola aí, Macão. Faz um copia e cola. Bota o John Kennedy no ataque, é inexperiente, está crescendo ainda, está evoluindo, mas vai te dar um centroavante com mais mobilidade para confundir os defensores. Um falso nove é o ideal. Não vai falar para mim que vai mudar a equipe, a estrutura tática e vai me colocar um lucro, pelo amor de Deus. Aí, aí ninguém aguenta. Mudar para mim é colocar o John Kennedy, é colocar o John Ares no meio de campo ou aberto pelo lado esquerdo. Isso para mim é mudar. Isso que é mudar a estrutura. Você chegar, abrir mão de três volantes, colocar um meio e tirar um dos volantes, tirar o Nonato. Você pode até escolher, tem Nonato e tem o Iago para você tirar. Tira um dos dois e bota o John Ares. Já vai mudar a coisa. E na minha concepção, mudar a estrutura mesmo é a sair do quadro. 3-3 e partir para um 4-4-2. Você preencher esse meio, já que você vai jogar partidas perigosas, até de Paranaense fora de casa em Flamengo, no Maracanã. Preenche esse meio de campo, bota a gente no meio de campo e joga com dois atacantes. Bota o John Ares, bota quem sabe o Cazares ou um outro meia que dê mais movimentação. Traz o Martinet de novo para o meio de campo vai ter que mudar a estrutura. Bota mais gente nesse meio de campo, abre mão de três atacantes, joga com um atacante de velocidade, com mais mobilidade que seja o John Kennedy e um segundo atacante, pode ser o Luiz Henrique. Vai ter que mudar. do jeito que está, o Fluminense só tem a perder pontos e quando acordar pode ser tarde demais. Então que o Maracan, como ele falou na coletiva, se ele tem realmente o desejo, ele acha que é possível ele mudar a estrutura tática, que essa mudança seja o mais depressa possível e seja quanto o Atlético Paranaense. Não dá para chegar lá no estádio do Atlético Paranaense e jogar pelo empate. Você já perdeu oito pontos, cinco deles jogando em casa. foi lá para Itaquera e perdeu três pontos. Vai jogar contra o Atlético Paranaense defensivamente para empatar o jogo, para perder dois pontos e só levar um, aí quando acordar, meu amigo, você está no fundo do poço. Já perdeu muito ponto. Esses pontos que você perdeu jogando em casa, você vai ter que recuperar fora. E o jogo é esse contra o Atlético Paranaense. É isso aí, rapaziada. Deixa aquele like esperto, se inscreve no canal, aguardo vocês para os próximos vídeos. Estou indo nessa. Fli! 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 Obrigado.